Vamos falar sobre planejamento estratégico de um negócio, simplificado para que você consiga ser direcionado aí no seu planejamento estratégico, para colocar em prática hoje mesmo. Bom, para que serve um planejamento estratégico, afinal, de conversas? E por que ele é importante? Um planejamento estratégico serve para a gente estabelecer objetivos, metas, e um plano de ação para atingir essas metas e objetivos. A questão é que o papel aceita tudo, é tudo muito bonito aqui, né? Aquilo que a gente aprende na faculdade lá, inclusive, que envolve o planejamento estratégico. Bonito! Que bonito, hein? Existem muitas ferramentas para se elaborar, como por exemplo, ciclo PDCA, missão, visão, valores, a definição das forças de Porter, análise SWOT, análise 360 graus, enfim, existe uma série de ferramentas. A questão é que hoje tudo muda muito rápido e o tempo todo. Então o conceito moderno de planejamento estratégico é planejar e executar ao mesmo tempo. Só um exemplo do que funciona hoje, né? Muito bem dentro desse conceito moderno. São os aplicativos, os apps. Você já baixou um lá e viu a versão 1.0, depois logo em seguida versão 1.1, versão 1.2, né? Isso significa que os administradores lá desse aplicativo lançaram o PMV, o produto mínimo viável. Ou seja, o básico, somente aquele básico necessário para ter algo funcional, lançar para o mercado e verificar como é que o mercado vai responder, qual é o feedback do mercado, que ajustes são necessários fazer para ter uma maior ou melhor aceitação. Então quando a gente fala de planejamento estratégico, é necessário que cada um dos objetivos novos, tanto lá no início da construção do planejamento de negócio da sua empresa, quanto ao longo, quando ela já está aberta, é necessário fazer esse planejamento, não só uma vez por ano, mas toda vez que for necessário. O que funciona hoje melhor na prática, testar cada parte do seu planejamento estratégico. Eu vou te dar um exemplo pessoal de como funcionou para mim esse teste. Eu já tinha aberto a minha estamparia, ela estava lá no início ainda, e eu queria saber se eu ia direcionar a empresa mais para uma linha de produtos relacionados à moda, vestuário, ou se eu ia direcionar para brindes personalizados empresariais. Putz, cara. Então eu já tinha começado a estampar algumas peças de roupa, mas para levar para brindes personalizados empresariais, eu teria que comprar muitos equipamentos para personalizar outros tipos de produtos, como canecas, mousepad, canetas e uma série de outras coisas. Então o que eu fiz? Antes de investir nesse maquinário, eu me candidatei a uma vaga de vendedor numa empresa de brindes personalizados próximo da minha cidade, participei lá do processo, passei, fiz o treinamento, vendi para um outro dono de empresa lá, e eu realmente tive essa experiência na prática. Qual foi a conclusão dessa experiência? Que aquele segmento de negócio não era para mim, eu não me identifiquei com aquele segmento. Então se eu tivesse comprado todos aqueles equipamentos, eu teria gastado muito dinheiro e depois teria que me desfazer desses equipamentos, além de toda a energia e tempo que eu ia colocar seriam desperdiçados. Então um planejamento estratégico moderno é quando a gente coloca toda a nossa energia, o nosso tempo e os nossos recursos financeiros em algo que nós já testamos previamente. Então nesse exemplo aí, eu consegui dentro do meu planejamento lá, da meta que eu tinha estabelecido de faturamento para o meu negócio, eu dobrei esse faturamento no final do período que eu tinha estipulado. Justamente porque rapidamente eu já alterei a minha ideia ali e investi o dinheiro em equipamentos de mais personalização de roupas, e aí comecei a me dedicar mais relacionado a estampas, a moda, me identifiquei ali. E é uma outra questão também, que o seu planejamento estratégico do seu negócio precisa estar completamente alinhado, entrelaçado com os seus objetivos pessoais, com o que você gosta de fazer, com o que você tem paixão, né? Porque o que é o seu negócio? Nada mais é que você jurídico. Você jurídico, claro que envolve funcionários, envolve colaboradores, ainda mais quando o negócio vai crescendo. Mas quem é que está puxando ali a linha de frente? Eu, empreendedor. Então você precisa alinhar os seus objetivos pessoais com o seu planejamento estratégico. E antes de tudo, antes de mudar os seus objetivos ou criá-los lá num plano de negócio inicial, empresarial, faça o produto mínimo viável, adaptando para a realidade do seu negócio. Às vezes não vai ser um produto, mas vai ser a ideia, vai ser uma meta específica, né? Você vai testar essa meta. Então você precisa usar a sua criatividade para pensar em como você vai testar. Talvez fazendo uma pesquisa de mercado, antes de fazer determinados investimentos, pesquisando a concorrência. Falando de um cara que aprendeu aquele conto romântico que a gente aprende na faculdade, na pós-graduação, e tomou na cara vendo como funciona na prática mesmo. Eu entendi a referência. É interessante aqueles conceitos, sim, mas para executar ao mesmo tempo. Então se você quer realmente ter mais um conceito mais sólido sobre um planejamento estratégico voltado para o e-commerce e que é realmente dentro do mundo virtual que a gente consegue fazer mais testes, né? Antes de fazer qualquer tipo de lançamento, tanto de um produto quanto de uma ideia, assiste a minha aula 100% online e gratuita, onde eu coloco o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. E ali eu ensino você a criar o seu próprio e-commerce sem estoque, que na minha humilde opinião é a maneira mais inteligente de trabalhar hoje em dia, porque você se liberta de muitos riscos, né? De ficar com mercadoria e mercadoria parada é igual a dinheiro parado. E ali eu ensino a criar um negócio sem estoque e faturar até 10 mil reais em 8 semanas utilizando das ferramentas da internet para validar os seus produtos antes de realmente investir neles. Então me diga aí em qual etapa do seu planejamento estratégico. Aqui embaixo, comenta aqui embaixo desse vídeo em qual etapa do seu negócio, do seu planejamento estratégico você está, que eu tenho o maior prazer de responder aí as suas dúvidas e conhecer um pouco das suas ideias. Um forte abraço, até o próximo conteúdo. E aí E aí E aí E aí